Olá, caríssimos irmãos, continuamos nossa jornada sobre o terceiro abecedário espiritual. E hoje, no capítulo 3, nós vamos falar um pouco do modo comum de dar graças. O ato de dar graças é um ato não muito comum entre as pessoas. As pessoas costumam, muitas vezes, pedir e implorar graças a Deus, mas depois que recebem a graça, esquecem de dar graças. Ou seja, de fazer ação de graças, agradecendo a Deus por aquela graça recebida. Deixam de fazer penitências, deixam de oferecer momentos de silêncio, de oração, mas é preciso mudar esse comportamento. Se te exercitas no modo comum de dar graças, poderás merecer, na verdade, é mais prêmio do que mérito. O que nós recebemos das graças de Deus não é mérito nosso. Se Deus fosse nos tratar como exigem as nossas faltas, com certeza, graça nenhuma receberíamos de Deus. Então, o que nós recebemos é mérito de Deus, não é mérito nosso. Deus nos dá porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver felizes, mas não porque nós merecemos. Infelizmente, a grande parte das pessoas não faz por merecer as graças que recebem de Deus. Eu lembro sempre que é muito importante que ao acordar pela manhã, nós façamos uma pequena oração em ação de graças, porque Deus nos concedeu mais um dia. Você abriu os olhos, você enxergou o dia, você pôde levantar-se da sua cama, você pôde usar o seu banheiro, você pôde tomar café, pôde se trocar, vestir a roupa que você precisa vestir, ou para ficar durante o dia, ou para ir para o trabalho. Tudo isso é motivo de ação de graças, porque nada disso que nos acontece é por merecimento nosso. Tudo isso, mais uma vez eu repito, é porque Deus nos ama. Não penses que há em ti algum mérito, porque se tens algum, é dom de Deus. Estás nu e se possuís algo, é apenas uma veste que Deus quis te dar para cobrir a tua nudez. Então, dar graças pelos benefícios da misericórdia de Deus é o mínimo que se pode esperar de cada um de nós. É preciso reconhecer que o que eu tenho, o que eu sou, é por causa da graça de Deus. Se eu não reconheço que é por causa da graça de Deus, eu não consigo dar passos na vida espiritual. Eu fico estagnado. Então, é preciso lembrar sempre do apóstolo dos gentios, São Paulo. Por tudo, dai graças a Deus. Porque Deus, ao receber a nossa ação de graças, ele se sente compalido a fazer más graças cair sobre nós. À medida que nós sabemos reconhecer que Deus nos deu graças, Deus derrama más graças sobre nós. Então, tendo consciência disso, nós devemos sempre, em todo momento, em todo lugar, sempre que lembrar. Você acordou, lembrou, deixa eu dar graças a Deus porque Deus me deu mais um dia. Na hora que você for almoçar, deixa eu dar graças a Deus porque, pela bondade de Deus, esse alimento chegou até a minha mesa. Quando você for para o seu trabalho, deixa eu dar graças a Deus porque, por Ele, eu tenho esse emprego. E assim, nós vamos transformando o nosso dia numa eterna ação de graças. Se eu não agradeço a Deus, eu fujo do caminho que me leva ao progresso espiritual. Então, eu preciso reconhecer sempre que é por causa de Deus que eu tenho tais coisas. Por isso, é preciso sempre dar graças a Deus. E dê graças a Deus também por você ter visto este conteúdo. E um modo de agradecer a Deus é fazendo com que Ele chegue a outras pessoas. Então, ajude-nos a evangelizar e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus grupos. Este é também um modo de dar graças a Deus por Ele ter feito chegar até você este pequeno conteúdo espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado.